Uou, ae MQ Filmes, sintoniza na rádio Cachorro do Mangue, que é mais um hit de milhão, hein? Ae GS! Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações É o menor Não tem jeito Trombou comigo em brazada, quis um peixe no banheiro Ela escrevendo meu vulgo, maguei lá no espelho Se apaixonou no perfume, rajou camisada, Gucci travada, travando Tipo clipe no youtube, travada, travando Tipo clipe no youtube Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, alivinha, eu tô também Vai sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também O som dos paredões Mais soa do Magrino Trombou comigo em brazada, quis um peixe no banheiro Ela escrevendo meu vulgo Magrino Se apaixonou no perfume, rajou a camisada Gucci travada, travando, tipo clipe no YouTube Sentando, sentando, vai Quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Sentando, sentando, vai Quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Vai sentando, sentando, vai Quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Sentando, sentando, vai Quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Rejoado daquele jeito Dom, dom, dom É hit que elas gostam Dom, dom, dom No toque do borracha Mais ou a dor magre